E aí pessoal, tá tudo pronto aí, cês tão prontos? Eu sou comigo, eu quero te contaminar Se você acha que esse cara vai te receber, pode pegar na tua malinha, ó, e voltar lá pra Valadar Tá enchançado no ovo, tá? Preciso encontrar essa gente Tudo é duvidoso, eu vejo grana, eu vejo dor Para essa merda! Você acha que cê pode viver sem teu sonho? Tem que saber dosar Não é tanto coração, não é tanto razão Desde a cor da fumaça E o veneno da raça Eu mereço ficar ao sol Eu quero que cê escute essa fita aqui Quem é ela? É Beth Balanço, meu irmão Quem tem um sonho não dança Beth Balanço, por favor Minha vida e quando for embora Eu quero que você tem um sonho não dança